A nossa reportagem vem em busca dos registros de ocorrências aqui na Delegacia E o que chama a atenção é o trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Civil Aqui da Delegacia de São Mateus O número de casos de arrombamentos A residências e estabelecimentos comerciais da semana passada e de semanas anteriores Estão, que foram registrados, estão sendo já todos vistoriados pela Polícia Civil E agora há pouco nós observamos aqui a viatura já saindo para as ruas Para começar a investigação e ouvir testemunhas que estão à disposição da Justiça Para poder ajudar a Polícia Civil até chegar a esses autores O número de arrombamentos a estabelecimentos comerciais da semana passada e também em semanas anteriores Nós ouvimos o Espírito, que é um investigador de polícia aqui da Delegacia de São Mateus Que falou a nossa imprensa sobre esse trabalho a partir de agora Veja Nesse momento vou fazer algumas diligências investigativas, algumas entrevistas Para saber se esses novos arrombamentos têm relação com os arrombamentos anteriores Eu me visto que o primeiro arrombamento que está acontecendo na maçonaria O indivíduo principal não foi preso porque estava fora de flagrante Tudo a lei é quem coloca essas condições, né? A gente faz o nosso serviço, mas tem que ser alinhado com a lei Não pode ser diferente Então, lamentavelmente, o rendimento que não foi preso certamente vai ser representando a pola preventiva dele posteriormente Mas ainda não saiu a decisão judicial nesse sentido Estamos aguardando Nós tivemos na semana passada e também na semana anterior Alguns arrombamentos Aqui na cidade do centro, há lojas São esses também os casos que chegaram até vocês E é esse também o trabalho da polícia a partir de agora? Sim, sim O arrombamento da loja da maçonaria Praticamente São os modos operando São as mesmas pessoas Certo? Agora, surgiram os novos agora Os últimos dois dias E são esses aí que eu estou fazendo diligência Vou fazer a diligência Espírito, nós tivemos também Desses arrombamentos O furto de eletroeletrônicos As pessoas que podem ver esses elementos oferecendo Como pode ajudar a polícia, Espírito? Olha, hoje nós temos um telefone Um telefone Inclusive o delegado anunciou na sua rede social E você pode estar fazendo contato E a sua identidade não será revelada O Maicon Aqui na recepção tem esse telefone Que pode procurar aqui na recepção Que será fornecido Eu não lembro agora o telefone de cabeça Mas tem o telefone aqui E só pode estar dando essas informações Por esse telefone Inclusive eu aconselho até você A divulgar um pouco mais esse telefone Nas redes sociais e na própria TV Para que as pessoas comem conhecimento Então, digamos assim Dizem que denúncia aqui da delegacia Tem o WhatsApp e tudo mais Muito bem Está aí O investigador Espírito sair nesse momento Vai agora fazer essas diligências Para chegar até esses autores de furto E arrombamentos na cidade de São Antônio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí